Senhor presidente, eu lembro que quando nós tomamos posse, o prefeito Justi Souza sofreu uma série de críticas, porque ele havia inaugurado uma obra que não tinha sido terminada, estava meio capenga a obra. E eu estou vendo que todo esse oba-oba que foi feito na semana passada, com a vinda do governador, se tivesse valendo o requisito que foi cobrado aqui com relação ao prefeito Justi Souza, não teria sido inaugurada a obra da Sabesp, porque a obra da Sabesp foi entregue com 30% da sua capacidade e está atendendo com exclusivamente uma região da cidade. Agora, não é justo com todos os consumidores que tem na cidade, que vão pagar a conta, que faça um oba-oba eleitoral como foi feito na semana passada e a cidade fica sem 70% da obra da sua capacidade entregue. 70% da capacidade não foi entregue. Então, esse requerimento é para a gente saber o tamanho do buraco que nós nos metemos e o custo que vai ficar para o povo da cidade de Franca, o descaso e o desmando do governo do Estado e da direção estadual da Sabesp. Porque a obra foi orçada inicialmente em 160 milhões. Informações de dois, três meses atrás é que estaria em 297 milhões, quer dizer, o dobro. Mas eu imagino, viu, Delamoto, que aquele custo já deve estar superado. E eu quero saber, senhor presidente, o que é que atrasou a entrega dos 70%? Foi feita obra pela empreiteira anterior que teve que ser, que sucateou, que arrebentou, que teve que ser trocada? Ah, teve. Isso gerou custo? Ah, gerou. E a responsabilidade? Responsabilidade. De quem que é? De quem que é a responsabilidade? Afinal de contas, não é uma coisa que é um patrimônio particular. Se eu tivesse um patrimônio particular e eu quisesse roubar uma coisa que não tivesse interesse mais para mim, mesmo que estivesse funcionando, tudo bem, é meu. Mas quando o patrimônio é público, quando o dinheiro sai do bolso das pessoas, a responsabilidade tem que ser triplicada. Então, esse requerimento é nesse sentido de questionar a Sabesp o porquê que o 70% ainda não foi entregue, o que que está faltando e o quanto que vai custar para nós tudo isso aí. A Sabesp A Sabesp A Sabesp A Sabesp A Sabesp Obrigado.